Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Gente, tem um sujeito oculto nas investigações, ele não apareceu até agora e as pessoas estão sempre perguntando, mas cadê, cadê, cadê? Trata-se do general Ramos, que ocupou posição estratégica, a Secretaria de Governo, foi por muito tempo visto como alguém que era uma espécie de muito amigo, muito próximo a Bolsonaro, quase um confidente. Eu fui tentar entender junto a pessoas próximas à investigação, fontes bem graduadas que acompanham de perto a interesa do processo e no que diz respeito à tentativa de golpe, o general Ramos não é mencionado. A gente tem tratado um pouco no noticiário da Globo News a respeito de como havia uma espécie de disputa interna. Você tem os relatos nas conversas, inclusive, que estão no processo, das disputas, das brigas entre o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o então diretor-geral da ABIN, hoje deputado federal Ramagem, eles não se bicavam. Anderson Torres chegou a dizer que achava que estava sendo grampeado pela ABIN por causa do Ramagem e, de fato, quando vazam os primeiros nomes que teriam sido monitorados pela ABIN paralela, digamos assim, do Ramagem, de fato, Anderson Torres estava lá. O general Ramos era um outro desses personagens divisivos. Ele era considerado por alguns dentro do Palácio do Planalto como uma pessoa que falava demais e falava demais com uma entidade que o Bolsonaro e o bolsonarismo radical detestam, imprensa. Então, o general Ramos, aparentemente, é o que dizem os investigadores, foi colocado à parte disso, até o momento não foi encontrado o indício de que ele estivesse no centro, nem naquela fatídica reunião gravada, o general Ramos aparece, segundo o relato. A gente vai seguir acompanhando aqui a evolução, mas se tem um general entre os diversos que passaram por lá que escapa até esse momento, é ele, o general Ramos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri